Vai ser para as notas Vai ser para as notas Vem feita a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros encostam Os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Eu sei que é difícil entender Mas eu conceder um papo a você A cachorrada pode interromper Mas a caminhada faz o proceder Vai, jamais vou retroceder Se tô de áudio ou de XT Pode ligar que eu não vou atender Só vai acender o fogo de CD Eu não me apego e invadia Também não ligo para a modomia Nem quero luxo na minha estadia Só o futuro pra minha família Se ficar vai ficar pro prazer Se for embora eu vou entender Mas antes de ir eu só quero dizer Tem várias na fila melhor que você Vai ser para as notas Vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros encostam Os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas Vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros encostam Os falsos viram as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas Vai ser para as notas Vai ser para as notas Eu sei que é difícil entender Mas eu conceder um papo a você A cachorrada pode interromper Mas a caminhada faz o proceder Vai, jamais vou retroceder Se tô de áudio ou de xd Pode ligar que eu não vou atender Só vai acender o fogo de CD Eu não me apego e invadia Também não ligo para a modomia Vem, quero luxo na minha estadia Só um futuro pra minha família Se ficava, fica pro prazer Se for embora eu vou entender Mas antes de rir eu só quero dizer Tem baras na fila melhor que você Vai ser, vai ser para as notas Vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gosta Os falsos vira as costas Na ostentação nós é original Vai ser, vai ser para as notas Vem com a minha cota Que a ostentação veio da capital Os verdadeiros gosta